É o momento de realizar o levantamento de todas as atividades que eu fiz durante a minha carreira. E aí, uma das dificuldades que eu tive foi referente a quantificar. A gente sabe que a gente fez um trabalho de qualidade, eu acompanho com certa frequência alguns mercados externos. Uma diferença de lá para nós aqui é em relação a quantificar em números qual resultado você trouxe. Se você é vendedor, quanto que você vendeu? Você transformou a vida de quantas pessoas? E aí a gente se pega em uma situação onde aqui a gente não é acostumado a computar. Ele faz, mas sim, mas e os resultados? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica tão fechado no nosso mercado, no cenário Brasil, que a gente termina se perdendo. E quando a gente tenta expandir a visão para o mercado lá fora, a gente não sabe o tanto de recursos que a gente tem. A gente não se apercebe da nossa bagagem. E está sendo um trabalho maravilhoso fazer essa descoberta. O quanto, em quantidade, eu já pude fazer a diferença na vida das pessoas. É um grande tabu que às vezes as pessoas não têm, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de responder. Que é, o que você faz? Eu tive várias respostas para essa pergunta. O que seria, eu ajudo pessoas a transformar através de conhecimento e ferramentas que eu utilizei durante todos esses anos de tentativas e erros.